Música Para os três que são mais antigos do Arte Urbana, como é que está sendo receber essas duas novatas aqui no programa? Porque eu estou sofrendo bullying aqui, tá? E devolve minha carteira. Fica quieta, fica tudo bom? Eu estou achando óbvio, elas estão chamando mais atenção do que eu. Eu era a mapoa mais linda do grupo agora, né? Para de rir, tá? Mas então... Ela falou sinceridade. Boa tarde a todos, ótima tarde a todos, tenham todos uma ótima tarde, boa tarde de novo. Eu quero dizer o seguinte, que eu acho que foi bacana, porque assim a gente vai ter mais pessoas adquirindo mais experiência. Eu achei bacana também que a gente vai estar dividindo papéis e também indo para lugares diferentes. Eu só estou um pouquinho curioso de duas coisas. E como pediram sinceridade, a Carol é a mais novinha do grupo. Ai, meu amor. Não, não, não tem nada a ver com o que você acha. Então vamos supor, com 17 anos ela aceita tudo e... Acredito eu, porque eu com 17 era assim. Com 17 anos ela aceita tudo, qualquer tipo de risco e não tem muita vergonha. A Vanessa, que já é mulherão, eu quero saber, não é uma pergunta, é uma curiosidade. Se ela vai estar disposta a passar vergonha, como agora. Se ela vai estar disposta a qualquer tipo de plano, de estratégia. Então eu quero ver ela nessa empreitada. Como vai ser e se ela não vai desistir antes, né? Porque trabalhar com o Leandro também não é coisa fácil, não. Fiquei feliz quando o Leandro falou que ia fazer o teste mesmo para trazer uma apresentadora e mais uma repórter. Eu achei legal. Eu vi que, tanto é que eu falei para o Leandro, são duas pessoas que, vocês duas, não sendo hipócritas ou sendo alguma coisa, mas são duas pessoas que vieram para complementar o programa mesmo, de verdade. E eu estou muito feliz de ter vocês duas aqui. Agora sendo sincero. Oi, gente. Beijo de língua na boca das recalcadas, tudo bom? Igor Maximiliano, o que você está achando de duas amapôs no programa? Eu acho que é assim, as meninas vieram para somar. Estou feliz porque assim a carga horária minha diminui, porém vamos ver do que elas são capazes. E fico feliz também pelo Júlio, porque disse que queria mulheres, está aí. Olha, agora vamos ver quem vai ser o próximo a fazer a pergunta. Boa tarde a todos, ótima tarde a todos, tenho todos uma ótima tarde. E boa tarde a todos novamente. Vanessa, fala um defeito do programa e uma virtude do programa. Bem, a virtude é fácil, né? Está divulgando a arte aqui da região, a arte de todos os segmentos, então a virtude acho que é essa. Bem, continuando, a virtude é essa. E eu acho que um defeito é que ainda não está numa TV aberta, para mais pessoas poderem assistir. Minha pergunta vai para as meninas. O que vocês, como vocês viram? Como foi essa visão de vocês para vir para o programa? Eu não entendi a pergunta. Obrigada. A virtude de estar participando de um programa onde não passa na televisão, só na internet, o público-alvo são os... Obrigada. Eu tinha perdido a palavra. É isso. Obrigada? Obrigada. É uma chance da gente fazer o que gosta e poder mostrar um pouquinho da arte, não só a nossa, mas do pessoal daqui da Baixada. E estar mostrando um pouco do trabalho e assim a gente poder crescer junto. Acho que essa é a maior virtude que tem aqui no programa. Eu também sempre quis trabalhar com algum programa, ou apresentando, ou mesmo fazendo parte da equipe. E eu vi no Arte Urbana essa oportunidade. Para mim que sou artista, sou bailarina, e também que tenho essa oportunidade de estar apresentando um programa que vai divulgar arte. Então, para mim, está sendo muito bacana a experiência. É, vou falar para vocês, falaria uma palavra que defina um programa na concepção de vocês. Para a Vanessa, é um programa de uma forma que você espera que vai acontecer. Para você que conseguiu realizar seus sonhos de ter mais mulheres. Eu peço muito para Deus abençoar esse programa cada dia, mas uma palavra, uma palavra significa tudo Arte Urbana Litoral. Uma palavra. Continuando. É, a gente vê que o idealizador do projeto é analfabeto. Dedicação. Arte. Determinação. A minha é sucesso. Arte Urbana Litoral, o programa que não para. Oi, boa tarde a todos, ótima tarde a todos, tenham todos uma ótima tarde. Não é somente eu que estou falando, é a equipe toda. Júlio, não era a mulher que você queria no programa? Aí, mano, por que vocês estão assim comigo? Tem uma loira e uma morena. Qual é o problema agora? Uma é casada, outra tem namorada. Cada um no seu quadrado. Você não sabe. Aqui, ó, não tem ninguém. E você já comeu a coisa pior e pagou. Se fosse você, vou nesse aqui pra cá. É casada, é casada, é casada, é casada. É bad Sept. Tira uma foto de cá. Tiraído. Tiraído. Legenda Adriana Zanotto